Multikids apresenta Jackknife! Esse caminhão tanque de alta velocidade faz manobras incríveis! 360 graus, drift, cavalo de pau, empinada e quando você tira a carga, ninguém segura! Falou em controle remoto? Jackknife encara o desafio como nenhum outro! É muita adrenalina, né? E potência também! Pode acelerar! Jackknife, o caminhão radical da Multikids! Multikids! Multikids!